Filha do prefeito de Franciscópolis morre em grave acidente na MG 217, próximo a Malacaxeta. Camila Rodrigues Coimbra, 31 anos, morreu presa às ferragens no quilômetro 78 da MG 217, quando saía de Malacaxeta com destino até o Flotone na noite desse sábado 22. O SAMU de Malacaxeta foi acionado, mas não havia ambulância disponível no momento para atendimento. A morte foi constatada por um médico da cidade. Ela é filha de Nen Santos, prefeito de Franciscópolis, no Vale do Mucuri, cidade vizinha a Malacaxeta.